Doida, ficou puta aqui com meu cachê, eu comprei um rolet Doida, ficou puta aqui com meu cachê, eu comprei um rolet Disse que pra ela eu não tenho tempo, granada chovendo, não quero estresse Só notas de cem, no instante me perturbo, eu convoco pro sec Chama amiga também, rolete estranho, ou então de bem Ela quer meu pingente, dá-me dois notílete, baseado em fatos reais Tem criança logo atrás, mata o desejo e os carnais, já sentado em nota 10 Fuma brava e bebe, fica na onda e tece, eu aperto a forte, por isso que não me esquece No plantão da noite, os amigos se divertem, nas ciro abaixadinho, ou no pistão da brete Vendendo na lojinha, coisas que te entorpecem Sempre tem quem cumpre, por isso que sempre vende No clube com vés, eu parecia o Blueface O Nava do meu lado, com a carteira cheia de peixe No show do The Giant, me senti Travis Scott O Shark do meu lado, com o bolso cheio de malote Já me disseram que eu não ia conseguir Eles disseram que eu não ia tá aqui Fim de semana, em cabo frio, jet ski Eu vim do prédio, piso na lama, é ali Vim do Brejau, então não posso desistir Vem buscar do cash, pra minha mãe sorrir Eu já fico puta que com meu cachê eu comprei um Rolex Disse que pra ela eu não tenho tempo, o granal tá chovendo, não quero estresse Só notas de 100 Vista me perturba, eu convoco pro sexo Chama amiga também Dá rolete estranho Ou então de bank Ela quer meu pingente Dá-me doido ou de leque